E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. É o seguinte cara, o Zhang Bao, que é o nosso inimigo, ele tá bem aqui, bem prestes a ser destruído por esse cara aqui, que eu acho que vai perder a luta, tá? Talvez não, não sei. Liu Bei vai tomar essa capital dele aqui, essa capital desse cara já era, o Liu Bei vai tomar pra ele. E vai ficar faltando só essa cidadezinha aqui. Vamos passar o turno e ver o que que rola, né? Eu acho que eu vou fazer um negócio interessante aqui galera, eu vou reconvocar o Lubu e eu vou recrutar ele em outro exército. Eu vou recrutar o Lubu em outro exército e vou colocar outro personagem pra ficar junto com esses dois aqui. Vou colocar um campeão, o Encho, por exemplo, esse cara aqui. Esse cara novo aqui, vou colocar ele. Daí eu vou ter lanceiros muito mais fortes e eu vou usar o Lubu como comandante de um exército. O Lubu vai comandar um exército só pra ele. E aí eu vou começar a devastar talvez essa região aqui com ele. Aí eu subo daqui pra cá com o Lubu. Provavelmente essas revoltas tem que acabar porque senão vai começar a gerar revolta pra tudo quanto é lado, né? E talvez eu venha daqui pra cá com o Lubu nessa região aqui em Xiangyang e destrua tudo aqui, mano. Olha quanto de turbante amarelo. Gong Du tem um maluco bem aqui perto do Mainhu. Eu vou fazer isso e pra cá pra baixo talvez eu destrua o Yuan Shu. Não sei, não tenho certeza ainda não. Talvez eu faça até diferente, eu desça com esse exército aqui. Mas eu vou pensar, beleza? Vamos passar o turno. Mateng... Ah, não vai rolar. O pessoal não quer que você se junte. Tchau. Olha isso, mano. Graça Imperial. O Imperador envia apoio às suas tropas. Caramba, o Imperador bufou a gente. Olha como é que a gente tá de graça imperial. Sem... Porque o Lu Chong, ele... Ele é... Amigo do Imperador, né? Ele é... Ele é da família Imperial. Vamos matar esse cara aqui. Essa é a última capital do Zhang Bao. Que é o maluco dos turbantes amarelos. Eu não queria perder a unidade. Eu acho que eu não vou perder. Não perdi nada. Pensei que eu fosse perder alguma coisa. Bom, o exército principal dele já era. Obrigado pelo negócio que você me deu, cara. Vamos vir pra cá pra borda. No próximo turno a gente toma aqui a cidade dele aqui. Olha! Gi da Guarda Imperial. Isso é muito bom. Deixa eu pensar aqui... Esse exército do Lu Ji vai tomar esse lugar. Será que esse cara consegue tomar esse lugar aqui? Eu não tenho certeza se esse cara consegue tomar um lugar tão... Tão fortificado. O Yuan Shu... É um alvo, né? Ele precisa ser destruído pelo... O Imperador odeia ele. Deixa eu ver aqui. Vou começar a desfazer acordos com o Yuan Shu. Ele não gosta... Ele me odeia o Yuan Shu. Vamos lá. Negociar... Yuan Shu. Tchau, cara. Vou ter que desfazer contigo esse acordo aqui. Tchau. Pronto. Rompe o acordo... O acordo com ele de... Trade. Eu acho que eu posso entrar em guerra com ele sem problema. Tô aqui pensando. Vamos lá. Convoca um exército. Lubu vai ser o comandante. Lubu... Acho que Lubu, mas esse cara aqui é uma boa, não é? Não. Lubu, mas... É, Lubu, mas esse cara seria uma boa. Tô aqui pensando, mano. Porra, mas o Lubu... Peraí. É, Lubu mais um comandante, vai. Pronto, Lubu mais um comandante. Lubu, vai embora esses lanceiros, né? Pelo amor de Deus. Você não vai usar lanceiro. Você usa cavalaria, doido. Ou não usa comitiva at all, né? Usa só... Só os soldadinhos comuns. Deixa eu ver aqui alguém aqui. Um especialista seria bom. Ah, essa mulher aqui. Acadêmica. Queria um cara lendário, mas eu não vou ter. Eu não vou ter ninguém lendário. Não vai rolar. Qual cavalaria é melhor? Saqueadora. Função flanquear. Acho que a saqueadora é melhor, né? Quatro cavalaria saqueadora. Vaza daqui você. Dá pra recrutar uns lanceiros com escudo aqui. Que eu vou recrutar espadachins. Nossa, o recrutamento tá barato, não tá? Provavelmente por causa do imperador que deu pra gente aqueles benefícios. Deixa eu ver se eu tenho um cavalo melhor pra esse cara aqui. Deixa eu colocar o garanhão vermelho nele. Pronto. Essa espada aqui é muito boa. Esse cara não é um comandante muito bom, mas ele tem nobreza. Encorajar. Eu vou pegar depois o aliado da natureza, que dá velocidade moral, que é muito bom. E é isso. Eu poderia recrutar unidades imperiais, mas eu não tô com paciência, não. Nubu, meu cara. Se defende aqui. Eu vou destruir o Yuan Shu. Já me decidi, galera. Enquanto isso, eu vou vir aqui com você, meu caro... Meu caro personagem boladão. E vou passar pelas terras inimigas. Dá pra passar pela terra desse cara aqui? O Zhang Yang? Eu tenho aliança com ele. Acesso militar? Deixa eu ver aqui. Ah, cadê você, Zhang Yang? Ah, eu tenho. Acesso militar. Beleza. Legal. Dá pra passar pelas terras dele. Eu não me lembrava disso. Eu vou andar por aqui mesmo, sem problema. Eu vou tirar da tarefa aquele cara que tava gerando comida no lugar, que é esse cara aqui. E vou poder recrutar ele pro meu exército no próximo turno. Eu vou ficar bem parado aqui. Não, aqui é do Império Han, né? Droga, eu tenho que estar no meu território pra poder mobilizar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Voltar não vai rolar. Ah, então vamos descer direto aqui. Eu não vou conseguir recrutar no próximo turno, mas eu consigo descer por aqui. Enquanto isso, eu não tenho muito o que fazer, né? Porque aqui a gente vai ter que dominar tudo. Aqui em cima... Aqui vou ter que passar o turno também. Vamos passar. Ok, vamos destruir. O que vai revoltar em algum lugar aqui, mano? Parece que a gente tem uma revolta iminente aqui em Wei. O que será? Fervor. Aí é complicado, né? Vamos me isentar. Isentar de imposto que eu não tô afim de... De ninguém revoltoso, não. Pera aí. Vamos lá. É foda, mano, eu ter que me preocupar com revolta por causa dessas casinhas dos inimigos aqui do lado, mano. Vamos vir logo pra cá com o Liu Chong. No próximo turno a gente recruta o maluco que vai ficar com a gente. Aqui eu acho que é bom... Aqui precisa de... Olha isso, fervor também. Tá estranho. O fervor devia estar diminuindo, né? Devia estar deteriorando. Não devia estar aumentando. Vamos melhorar... Vamos melhorar... Não vou melhorar aqui ainda, não. Porque tá muito fervor. Vamos melhorar a comida. Nossa, que estranho, né? Agricultura... Do nada ficou em cinco. Joado. Cadê você? Vamos atacar aqui a cidadezinha do cara. Não vai sobrar nada. Adeus, Angbao. Adeus, Guerra do Mandato. Caramba, mano. Ganhamos a Guerra do Mandato, galera. Chefe de Guerra restaura o Mandato do Céu. Aê, acabou. A revolta termina. Os irmãos Ang foram dizimados e a revolta deles morreu junto. Embora ainda haja alguns remanescentes, eles não são mais uma ameaça para o Império Han. Essa foi uma vitória gloriosa. Maluco. Agora o negócio é se tornar Imperador da China, cara. Tem que se tornar Imperador da China agora. Príncipe, Rei, Imperador. A gente tá quase lá. We're almost there. Tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Acho que não tem nada aqui, né? Caramba, mano. Que foda, né? A gente demorou um pouquinho, mas foi bem maneiro. Vamos montar um exército melhor, mais profissional? Espadachins. Espadachins aqui. E a gente tem um exército bem profissional agora, né? Cara, eu tô sentindo uma treta. Eu acho que os bandidos vão trair a gente. É uma ideia que eu tenho aqui. Esse Liu Yu é amigo de alguém? Deixa eu ver. Liu Yu. Tu é amigo de alguém? Você tem acesso militar aqui comigo? Eu acho que eu vou destruir esse cara. Ele é meio amiguinho com geral, né? Deixa eu ver se ele é amigo do Liu Bei. Ele tem pacto de não agressão. Bom, eu vou tomar esses territórios aqui pra cima. Se o Liu Bei não se incomodar. Vamos vir aqui no negociar. Cadê o Liu Yu? A gente vai ter que desfazer esse pacto aqui, Liu Yu. Foi mal, cara. Beleza. Desfiz. Espera aí, eu tô traiçoeiro. Ah, eu virei uma ameaça maior. Outros líderes, eles têm um respeito por mim, mas eles ainda mais ou menos me odeiam, né? Aqui eu tô regenerando o meu exército aqui, maneirinho. Vamos vir pra cá. É, e o Anshu? É, e o Anshu? Eu queria uns arqueiros. Ah, eu não tenho como recrutar uns arqueiros, né? Um estrategista que seja... Vamos recrutar essa mulher aqui. 31 anos, novinha, ó. Ih, ih, novinha, galera. Deixa eu ver aqui. E o Anshu tem castelos, né? Ele tem a capital dele aqui. Vou ter que recrutar uns trabucos. Quatro trabucos. Deixa eu ver aqui. Esses balestreiros aqui do Império são bem roubados. Vou recrutar. GG, mano. Agora sim, caralho. Pronto, deixa eu equipar essa mulher aqui. Agora tem um exército decente, cara. Agora até parece que eu... Eu vou equipar o elefante nela. Agora até parece que eu sou respeitado, né? Até parece que eu sou amado. Dano de projéteis. GG, mano. Cacete. Que fodir cidade, mano. Na real, eu vou pegar isso não. Vou pegar isso aqui. Pronto. Contentamento. Perspicácia tá nível O. E ela tem tiro ardente pras coisas. Ela tem malícia. Caraca, essa mulher é muito forte. Eu vou pegar precisão e compostura depois. O Lubu tem batalha noturna? Não tem. Infelizmente. É isso, mano. Deixa eu tirar do Lubu esse negócio de regenerar. Que não é muito bom, não. É bom ter outra coisa aqui. Quando eu estiver comandando... Quando eu for o primeiro-ministro. Não, isso aqui não é o que eu quero. Eu queria umas paradas. O instinto dele é muito alto. Vou deixar do jeito que tá. Bom, próximo turno a gente... Ué. Pera aí. Que fazenda... Pera aí, pera aí. Essa fazenda aqui é mais forte do que a gente. Impossível. Olha isso. A barrinha amarelinha de disputa. Impossível. Bom, a gente espera. Não tem problema, não. Vamos dar upgrade em alguma coisa aqui. Vou dar upgrade nisso aqui, que vai ser muito bom. E vamos passar o turno de novo. Na real, pera aí. Grande tutor. Bota essa mulher aqui no cargo. Pronto. GG. A Shen Juan não gosta de muita gente. Mas não tem problema, não. Vai ficar. Vambora. Antes unidos. Agora de... Antes unido, agora dividido. Príncipe Liu Chong e instabilidade do império ainda está em jogo. A ascensão dos irmãos Zhang foi possível pela fraqueza de um governo antigo e falho. Exaurido ainda mais pelas ambições dos chefes de guerra e burocratas corruptos. É o Brasil? Aquilo que já foi unido agora está se dividindo. E a guerra parece provável mais uma vez. Mantenha-se vigilante, meu príncipe. Até que você tenha as forças e os aliados necessários para restituir os Han ao seu antigo esplendor. Caramba. Caralho. Tá bom. Eu tenho que me manter... Eu tenho que me manter poderoso. Enquanto eu destruo os meus inimigos. Legal. Vamos vir pra cá. Vim pra cá. Regenera um pouco mais. Na real, vamos vir pra cá. Dá pra se regenerar em território de aliado. Agora que eu me lembro. Detalhe. Esse cara... Administrador de Bohai. Eu vou pegar uma habilidade de administração pra ele. Vou pegar... Humanidade. Vou pegar esse aqui. É importante isso aqui. Cadê meu exército? Meu exército. Aí. Tamo aqui. Tamo aqui. A gente tá quase vindo aqui pra baixo, que é onde os inimigos estão. Vamos recrutar o nosso campeão. Tá nível 3 ele? Coitadinho. Mas vamos lá. O Liu Chong não gosta muito dele. Que merda, hein? Porra, Liu Chong. Tu não gosta de ninguém. Vamos recrutar esses lanceiros aqui fraquinhos. Os guerreiros lanceiros. Eles não são tão fracos. Eles são bons. É bom ter eles no exército. O que que eu posso dar pra você, maluco? Cara, esse cara é muito forte, velho. Ele é um campeão que já... Ele é um campeão que já tem vida pra caramba. A armadura dele é... Opa! 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 Olha a lança. O machado é bom. Mas eu prefiro a lança. Campeão tem que ter lança, carai. Esse cara vai matar muito, mano. Esse cara vai comer curso. Agora é só esperar, né? Eu posso vir direto pra cá. Vai levar um, dois... Na real, vou vim cá pra baixo. Eu vou ajudar o Luji. Ou não vale a pena? Eu vou vim cá pra cima. Ele conquista a cidade e eu conquisto aqui desse lado aqui. Cadê o Lubu? Eu acho que já dá pra atacar o... Ah, cadê o Lubu? Ah, tá bem aqui do lado. Eu acho que já dá pra atacar o Yuan Shu, não dá? Opa! Conselho da facção. Pera aí. Fiquei sem grana. Ah, tá. Lady Gun. Vamos fazer aqui. Pronto. Comece com a personagem aqui. Deixa eu ver se... Se eu entrar em guerra com o Yuan Shu, eu vou me ferrar diplomaticamente? Eu tenho sempre esse mesmo. O Yuan Shu tá em guerra com a Xil inteira. Todo mundo odeia ele. Ah, menos três. Ah, não tô nem aí. Pronto. Tô em guerra contra você, Yuan Shu, seu troll. Vamos ver se eu consigo jogar a minha coalizão inteira contra ele. Solicitar apoio de vassalos. E vou solicitar apoio dos meus aliados. Porque nunca se sabe. Nossa, todo mundo odeia ele, cara. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor de destruir o cara, velho. Ai, Yuan Shu, seu merda. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos atacar aqui. E eu vou lutar pra perder pouca gente, galera. Vitória acirrada. É muito estranho, não é? É muito esquisito que a vitória seja acirrada. Mas vamos lá. Salva. Aê. Vamos lá. Vamos começar a batalha aqui, ó. Aqui desse lado. Eu tô bem overkill, né? Eu recrutei quatro. Trabu. Eu recrutei, recrutei. Nossa senhora. Eu recrutei quatro trebuchês pra acabar com os nossos inimigos aqui. Vamos colocar os lanceiros na frente. Ahn... Os espadachins aqui atrás. Bota a cavalaria aqui junto. Eu acho que eu vou... Não, peraí. Lubu, né? Lubu e a cavalaria vão juntos. Vem o general aqui. Vem a generoa junto. Os crossbows. Os balestreiros. Acho que eu vou colocar aqui do lado. Porque como eles têm escudo, né? Se alguém vier pra cima, eles arregaçam. Enquanto isso... Vamos lá, Lubu. Estão vindo pra cima os caras. Os caras estão muito loucos, velho. Os caras estão muito doidos vindo pra cima. O Lubu é sensacional como comandante. Ele é vanguarda. Então ele dá aquele bônus de corrida, né? Aquele bônus de movimentação. Nossa, pedrada na cabeça. Por que esses caras são tão fortes? Eu nunca entendi. Por que a guarnição vai dar uma luta acirrada contra o meu exército? Não faz sentido, né? Considerando que a gente tem o Lubu... Ah, o jogo não conta o Lubu, né? Agora que eu me liguei. O jogo conta as armas de cerco e algumas unidades. Mas, por exemplo, o Lubu e o jogo não conta. Essa mulher aqui de elefante, ela vai arregaçar, mano. Apesar de ela não ter nenhuma defesa. Quando eu charjar com elefante, ela vai apanhar, mas ela arregaça. Vamos charjar ali com a cavalaria. A pedrada já tá botando os caras pra correr já, mano. Nossa senhora, é muita pedrada, cara. Isso sim é um exército profissional, né, galera? Isso sim é um exército profissional, de verdade. Eu tava tendo dificuldade de montar um exército bom no começo. Mas agora eu tô tendo... Eu tô tendo muito mais capacidade. GG. Os arqueiros já... Tudo foi embora. Vai lá, Lubu. Come o rabo de todo mundo aqui. Pronto. Matamos os arqueiros do cara. Crossbow acabou com todo mundo aqui. Vão vir pra cá, pra perto. Eles vão ter que charjar a gente. Vão tomar pedrada. Nossa senhora, é muita pedrada, cara. Eu poderia lutar com os generais aqui pra ganhar um XP, mas não vale a pena, né? Eu vou ficar aqui parado pra não tomar pedrada. Se eu for pra cima, eu vou tomar uma catapultada na cabeça. Que isso, mano? Quanta pedrada. É muito engraçado, né? Não tem defesa. É ignorância pura. Toma, pedrada. Ah, agora que eu me liguei. São guerreiros lanceiros. Os guerreiros lanceiros, diferente das milícias de Gia, eles são profissionais. Aí, acabou. Não precisei nem fazer nada. Acabou. Deixa eu colocar os dois generais aqui pra matar o capitão ali. Enquanto vocês param de atirar. Desativa o Fire at Will. Para de atirar. Desativa. Vamos colocar os dois generais aqui pra farmar kill, né? Vai dar bastante XP. A elefantinha não vai dar XP pra gente. Lembrando que eu comprei esse elefante de um mercador, mano. Vai ser bem útil na nossa campanha ter um elefante com uma criatura completamente ignorante. Aí, tamo matando o capitão de infantaria. Vamos matar ali. Os guerreiros lanceiros. Sobraram quantos? Quatro. Matou bastante aqui. O comandante é um personagem que eu quero upar pra ter as auras dele de moral e tudo. A especialista, talvez. Ela não é tão importante. Eu só tô usando ela pelas armas de cerco. E pela quantidade de munição que ela vai ter. E a nossa facção é focada nisso. Vambora. GG. Minha fazendinha. Ganhamos graça imperial, né? Porque o cara é inimigo do império. Um puro sangue negro que vai dar... Será que seria melhor colocar esse puro sangue nela? Ou deixar ela no elefantinho? Vamos deixar ela no elefantinho, vai. Eu poderia usar esse puro sangue negro nela. Massa, perspicácia, frequência. Acho que eu vou deixar... Vou deixar o elefantinho nela. Eu ia usar o puro sangue, mas não vale a pena, não. A fazendinha do cara é nossa. Vai ter o exército dele. Olha só, cara. Que exército gigantão. Tomara que esse cara venha pra cima. Olha, ele não tem unidade boa. É tudo milícia. Coitado, mano. A gente esmagou uma revolta e vai esmagar o cara. Tadinho, mano. O cara não tem capacidade de ter um exército bom. A IA fica recrutando exército merda pro cara. Vamos colocar aqui... Economia. Escola, não. Apoio estatal. Apoio estatal. Renda de campesinato. Isso aqui vai ajudar. É uma província de alimentos, né? Então não adianta botar outra coisa. Deixa eu ver se consigo fazer trade com alguém. Porque eu desfiz com o Yuan Shu, né? Não consigo. Droga. Vamos vazar daqui, então. Recrutamos o cara aqui. Olha. Skill tree. Agora que eu vi. Eu queria vir cá pra baixo. Que era pegar isso aqui. Acho que eu vou ter que pegar isso aqui. Agora eu vou poder vir pra cá. Pegar aumento populacional. E depois vir pra cá. Quero pegar os melhores lanceiros do império, maluco. Vambora. Um foi destruído já. Cordão de seda. Manutenção pra todas as infantarias de lança. O quê? Manutenção pra cavalaria. Ordem pública. Vamos remover isso aqui. Vamos ver como é que fica nosso dinheiro agora. Ih, três mil e pouco. Beleza. Diminuímos a manutenção pra infantaria de lança. Isso é muito útil. Vamos continuar vindo pra cá. O cara tomou a cidade aqui. Boa, Luzi. Luzi. Nossa, olha o tamanho desse exército aqui, cara. Olha isso, cara. Olha essa revolta aqui dos turbantes. Caralho. Como é que eu... Como é que eu vou lutar com esses caras aqui? Agora que eu tô pensando. Como é que eu vou enfrentar uns caras desse? É muita... É insano, né? Os turbantes amarelos, eles são... Uma insanidade pura. Peraí, você não. Tem que ser você. Aí. É muita... É muito escroto isso aqui, mano. A quantidade de exército que tem aqui, cara. Como é que faz um negócio desse? Tá, vamos vir aqui. Esse Liu Yu, eu não sei se é um problema muito grande. Mas... É bem melhor pegar essa Xiangping e Xuantu, que é esse lugar aqui. E já unificar aqui. Aí eu mando embora esses caras aqui. Não vai ter porquê ficar... Não vai ter porquê ficar com eles aqui. Existindo, né? Como um exército. É o seguinte, meu caro Yuanchu. Você tem uma guarnição de merda, não tem? Meu Deus. Só tem unidade imperial. Essa vai ser a batalha foda. Tipo, essa vai ser a super batalha. Talvez eu devesse recrutar unidades mais poderosas, não é? Ou não. Eu vou atacar o foda-se. Vamos fazer um cerco aqui. E vamos atacar ele no próximo turno. Derrota incontestável? Não, nós temos o Lubu, cara. Não tem essa de derrota incontestável. Faz o cerco. E é isso, mano. Não tem essa de derrota incontestável aqui. Derrota... Como é que pode, cara? Derrota incontestável de Lubu. Sai fora. Vamos pegar aqui. A ordem pública daqui tá boa. Não tem mais fervor. Os inimigos não tem mais... Não tem mais... Como é que se diz? Tem mais a merda dos turbantes amarelos aqui. Aí a gente consegue manter a ordem pública nos lugares. Isso aqui é muito bom. Vamos melhorar aqui a economia. Vamos passar o turno de novo. Oh, fomos atacados. A guarnição é muito poderosa. A gente vai ter que destruir a guarnição. Tem três generais. O exército basicão dele é fraco. Vamos ver o mapa. Eu sabia que a gente ia ser atacado. Vamos salvar e vamos acabar com ele, mano. Por onde eles virão? Eu acho que vão vir exatamente pelo meio, né? Ou eles vão ficar aqui, ó. Onde tem o rio. Eu vou pegar o Lubu. E vou fazer shenanigans com ele. Sneak attack com o Lubu. Vamos esperar o inimigo aqui com o Lubu. E vamos atacar o inimigo quando ele aparecer ali. E, nossa, vai ser do caralho essa luta aqui, hein? Vambora. Os demais aliados e... Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu vou tacar fogo nos caras porque eles têm florestas ali, né? Acho que eu vou ficar bem aqui. Colocar a arma de cerco bem aqui, beleza. E vou largar eles aqui porque eu não vou ter como mexer com eles. Eu vou largar esses caras aqui na frente também. Eu vou com eles até ali e vou atirar. Cadê vocês, meus lanceiros e guerreiros? Bom, guerreiro, escravo de joão. Pra cá, pra trás. Vambora. Hum, não chega lá. A pedrada não chega lá, né? Olha isso. Filho da mãe, cara. Eu vou atrás dos inimigos. Beleza. Não chega lá, cara. Sacanagem isso. Aí é trollada, né? Vamos vir pra cá. Junta. Junta. Vamos vir aqui pra frente. Vamos vir aqui pra frente que vai dar tudo certo. Irmão, vou te matar. Eu vou te matar, doido. Eu vou usar minha cavalaria. Isso aqui é milícia? Milícia de gi. Milícia tão fraca, cara. Nossa, vai tomar. Vai morrer esse cara aqui. Esse cara não vai aguentar muito tempo na dogfight, não, de cavalaria. Ah lá, o cara já tá fugindo, mano. O cara já tá fugindo, mano. O cara não aguenta, não. Lubu arregaçou os caras. Dá o dano em área, Lubu. Pronto, acabou. Já vai fugir todo mundo já. Pronto, já bota pra fugir aqui. Mata a cavalaria aqui. Cavalaria é pra isso, mano. É pra comer o rabo dos caras. Pronto, fica assim. Por que as armas de cerco não tão atirando nos caras? É estranho, né? Tá atirando agora. É bem esquisito. Vamos matar essa cavalaria aqui. Eu vou acabar com as cavalarias dele. Agora a arma de cerco tá atirando. Tá caindo pedrão de fogo aqui. Droga, sai do fogo, sai do fogo. Sai do general do fogo. O fogo tá matando a gente. Tá danificando a gente. Essa vai ser uma... Ah, essa cavalaria já tá vazando já. Já não vai aguentar muito tempo. Eu vou matar só os arqueiros, cara. Esses defensores da terra. Eu não vou ficar matando... Os balestreiros, não. Os arqueiros são mais importantes. Nem os protetores do céu. Eles não são interessantes, não. Balestreiro comum também não vale a pena, não. Vale mais a pena matar só os caras com flecha... Flecha explosiva, que são esses aqui. E são unidades bem pequenas, né? Agora que eu tô vendo. É tipo... 20 unidades. Nossa, pedrada voando, cara. Vai, Lubu. Volta pra correr esses caras aqui. Vem pra cá vocês. Ataca. Como sempre, a gente usa aqui... Vamos usar a mulher aqui pra atacar. O elefantinho dela. Vamos atacar aqui pelas costas, o inimigo. Vamos voltar aqui pro Lubu. A gente arregaçou os caras, mas ainda parece que... Estamos ficando presos aqui. Vamos lá. Mata esses defensores da terra, Lubu. Caralho, não morre. Morre logo. Vou dar o dano em área aqui. Não dá, mano. A gente ficou preso. Vamos usar o Lubu só pra matar aqui. Ó, 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 ó. Volta pra cá, doido. Volta pra cá. Volta pra cá. Não fica no fogo. Quase, hein? Quase fiquei preso aqui no fogo. Não tem muito o que fazer. A não ser ficar vindo aqui com o Lubu. Mano, esse cara tem que morrer, esse general aqui. Esse general aqui tá muito escroto. Vamos lá. Eu queria muito usar a minha habilidade e o cara não deixa. Beleza, então vamos descer aqui com o Lubu. Sai do fogo, maluco. Não luta no fogo não, que no fogo é ruim. O fogo é ferrado, mano. Vamos vir pra cá com a nossa personagem. Ah, o Lubu tá vindo aqui. Vamos matar esses inimigos aqui. Pra parar de tacar fogos na gente. Fogo de artifício. Ataque esses malucos aqui. Agora vai morrer todo mundo ali. Vai tomar tudo pedrada na cabeça ali. Eu adoro quando a gente queima floresta, galera, na batalha. Tem alguma coisa bolsonarica em mim. Tem alguma coisa bem... Alguma coisa bem assim... De queimar florestas. Brincadeira, galera. Eu tô brincando, galera. Neste canal não haverá política. Quer dizer... Talvez. Eu não sei. Vamos usar o elefante pra charjar aqui quando precisar. Cadê o Lubu? Já matou, Lubu? Acho que morreram. Não tem mais... Não tem mais essas unidades. Tem uns ali. Vou matar o general dos caras. Bom, vem pra cá. Vem você pra cá. O general inimigo caiu. GG, mano. Vamos atacar a cavalaria dos caras aqui. Vem aqui com a mulher. Cerca aqui. Vamos lá, elefantinho. Faz estrago, elefantinho. Ó, ó, ó. Isso aqui é muito foda, velho. Olha isso, cara. Elefante é muito foda, velho. Ela vai, ela volta. Acabou. GG, ganhamos. Caramba, essa batalha foi do caralho, hein. Essa batalha foi muito foda. É uma pena a gente não poder tomar ela agora, né. Vamos ter que esperar até o próximo turninho. Turninho. Nossa, me deu só besteira. Ah, esse cara quer me servir. Deixa eu ver. Prometo servir bem se você me aceitar. Fugacidade. Renda de comércio e especiarias. Arrogança. Honra. Olha, você quer me servir mesmo, cara? Mas você nem é bom. Vai embora. Ignorar problema, infectar o inimigo. Vamos enviar remédio pra eles pra não espalhar uma epidemia. Epidemia. Olha isso, mano. Máquina de cerco. Pegamos uma... Um trade maneiro. Um troféu maneiro. Mas eu não vou usar esse troféu, não. Liu Yu, meu caro. A gente precisa entrar em guerra, Liu Yu. Forgive me, Liu Yu. Forgive me for... Entrar em guerra with you, Liu Yu. Liu Yu é amigo de quem? Sim, sinceramente. Deixa eu ver aqui. Nossa, ele é amigo de todo mundo, cara. Ele é odiado... Deixa eu ver como é que o Liu Bei é com ele. Eu vou lutar com... Eu... Eu preciso lutar com o Liu Yu? Acho que eu não preciso, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos passar por aqui. Não precisa matar o Liu Yu, cara. Eu tô... Eu tô pensando... Muito assim em destruir ele, mas... Talvez mais pra frente. Porque ele vai tá aqui do meu lado. Aí eu vou poder destruir ele. Mas a capital aqui, o lugar aqui é mais importante. Shangping. Bem no cantão do mapa. É um lugar bem importante de ter. Agora é o seguinte. Olha esses turbantes aqui. Eu tenho batalha noturna? Tenho batalha noturna. Vamos lutar com ele. Vamos atacar ele em segredo aqui à noite. Irliga, frizz é à noite. Pronto. Vitória acirrada. Cara, é o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu vou fazer essa batalha no próximo episódio. A gente vai arregaçar ele. A gente não tem o Lubu, é claro. Mas não precisa do Lubu, mano. Obrigado por terem assistido e tchau.